A adulteração de imagem de passaporte válido não afasta competência estadual para crime de estelionato. O entendimento é da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Ao analisarem um processo em que havia divergência sobre qual ramo judiciário seria o competente para julgá-lo e sobre qual juízo estadual deveria ficar com o caso, os ministros da terceira sessão chegaram ao entendimento de que, não sendo constatado prejuízo ou interesse da União, a Justiça Estadual é competente para julgar o crime de estelionato, ainda que ele tenha sido cometido com o uso de imagens adulteradas de passaporte válido e de outros documentos emitidos por órgãos públicos federais. Também nessas hipóteses, deve ser respeitada a regra do foro de domicílio da vítima quando o crime é envolver depósito, transferência de valores ou cheques sem fundos em poder do banco ou com pagamento frustrado. De acordo com os autos, uma empresa chinesa, por meio de representação brasileira em Pernambuco, entrou em contato com uma empresa do Paraná para negociar a compra de equipamentos de proteção contra a Covid-19. O suposto representante da empresa paranaense enviou foto do suposto passaporte dele e de outros documentos emitidos no Brasil com um selo do Ministério da Agricultura. O negócio foi fechado no valor de 573 mil dólares depositados em conta bancária nos Estados Unidos. Após o pagamento, a empresa chinesa não conseguiu mais contato com tal vendedor, nem recebeu o material. Foram abertas investigações simultâneas na Justiça Federal e na Justiça do Paraná. No entanto, os autos da Vara Federal foram posteriormente remetidos ao juízo paranaense, que suscitou o conflito de competência por entender que havia interesse da União no caso, já que foram utilizados no crime passaporte adulterado e símbolo do Ministério da Agricultura. A relatora do conflito no STJ, a ministra Laurita Vaz, explicou que, embora o estelionatário tenha utilizado imagens digitais adulteradas de um passaporte válido de terceiro, não há indicação de interesse da União, pois não houve falsificação de passaporte. A ministra também apontou que os atos criminosos não ocorreram no Paraná. A vítima estrangeira tem representação em Pernambuco e fez o depósito para a empresa sob jurisdição da Justiça do Paraná, local onde noticiou o crime. Nesse contexto, a relatora lembrou que, de acordo com a Lei 14.155 de 2021, nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, a competência deve ser definida pelo local do domicílio da vítima. Nesse caso, a Justiça Estadual de Pernambuco.